Segundo, e estamos aqui na Terabyte nessa manhã com muita promoção top, promoção forte de live. Prêmio EBIT Nielsen, 19º prêmio, é um prêmio aí do mercado, né? E a Terabyte tá concorrendo em duas categorias, tá concorrendo a categoria loja diamante e eletroeletrônicos, tá? A gente já venceu esse prêmio, a gente pede pra você uma força, pra você nos dar um apoio, né? Vote na Tera, bacana, então se você gosta da Terabyte, teve uma boa experiência, eu peço com muita humildade a sua força para Terabyte, bacana, pessoal? Estamos aqui na Tera com a 1650, 1650 da Inno 3D, plaquinha com dois anos de garantia direto na Terabyte com meu suporte, Ela tá saindo a 1099, cara, 1099 já a 1650 GDDR6, e essa placa tá rodando muito bem o novo lançamento Homem-Aranha, tá rodando muito bem. A gente testou em live, ela tá fazendo 1080p 60 no médio com muita estabilidade. Dá até pra brincar no alto com FSR em qualidade, muito legal, cara, uma plaquinha na quase mil reais, né? Tá beirando ali os milão aí, tá aí pra você estudar. Agora, o custo-benefício quando você pega o desempenho versus o preço, né? É o que ela custa. Então, nessa balança de performance versus preço, o melhor custo-benefício do Brasil, de longe, fica com a 1660 Super. Que é uma placa que eu atrasei a avaliação, tá? Eu peço desculpa pra vocês, eu vou até incrementar a avaliação que eu tava fazendo. Nós vamos colocar o Homem-Aranha na comparação. Vai sair a 1660 Super versus a 3050, de entre hoje e pra amanhã, eu prometo isso. Essa plaquinha, ela não é tão distante da 3050. A 3050, ela é um pouco melhor, mas a diferença não é grande. E aí, você tem uma placa dessa, com dois anos de garantia com o nosso porte na Terra. A temperatura é muito boa, eu recebi bons feedbacks dos meus inscritos com relação a essa placa. A construção é bem decente. 1479, cara. É um outro patamar de performance. Essa é a placa que eu compraria para me jogar em Full HD hoje. Full HD Auto 60, Full HD Ultra 60. Vai variar de jogo a jogo, mas ela entrega isso, tá? E ela até se aventura no Quad HD com FSR. É uma placa bem interessante nesse preço, é imperdível. Se você quiser uma outra marca, a gente tem a Galax. A Galax é a 1660 Super, três anos de garantia com a Galax no Brasil, por 1599. E temos a 6600, que são poucas peças. Eu trouxe, eu publiquei primeiro. Discord, Twitter e Telegram. A 6600 as ROC com dois anos de garantia direto na Terabyte. Então, o diferencial da Terabyte, sem dúvida nenhuma, é o compromisso com o consumidor de dois anos de garantia direto na Terra. Isso dá um alívio. Essa placa é muito boa, eu sorteei ela. A plaquinha que a gente tinha aqui de teste, que a própria Terabyte nos enviou para testar. A gente agradece demais o tiozão e o foflitão. E eles colocaram, é um modelo bem frio, uma placa muito interessante, uma Dual Fan Robusta. Colocaram aí a 1949, uma plaquinha aí que é um pouquinho abaixo da 3060, mas entrega um desempenho bem decente. E nós temos aqui cinco peças, que eu acho que não vai dar para pegar no vídeo, mas a gente publicou no Twitter, no Discord e no Telegram do canal, que é a 6600 XT PCB tradicional da PowerColor, ou o Fighter, né? O PCB de entrada ali, tradicional, mas ela tem uma temperatura ok, tá pessoal? 2.259, realmente, cara, quando a gente pensa em custo-benefício nessa faixa de preço de 2.000, 2.200 reais, a 6600 XT, ela arrebenta no custo-benefício. Então é uma placa que, apesar da AMD recomendar para a 1080p, é uma placa que sobra performance até em Quad HD. Já é uma placa bem forte para o Full HD, já é uma placa mais para Quad HD, tá? Ela faz bonito no Quad HD, tá aí para você estudar para o 2.259, fique atento ao Discord e ao Telegram. E tivemos também aqui duas peças, né? Da 6600 XT da MSI, PCB Mac 2X OC. Publicamos aonde primeiro? Twitter, Telegram e Discord. 2.399, três anos de garantia pela MSI. E aqui já é uma placa bem fria, tá? Já é um PCB, apesar de ser o PCB de entrada da MSI para a AMD. Já tem uma excelente temperatura. Temos também a 6650 XT Mac X2 OC. 200 reais a diferença, duas peças. E aí, compensa? É uma diferença de 7 a 10% a mais de performance, de acordo com os testes que eu fiz. 7% a mais de performance. 200 reais, tá ok. Até 200 reais é tolerável, tá? Essa plaquinha, ela é tipo um overclock da 6600 XT. Ela dá um caldo a mais, tá? A temperatura não oscila tanto. Mas 7%, dependendo do cenário, ela chega um pouquinho mais próximo da 3060 Ti em jogos melhores otimizados para AMD. Então, tá aí pra você. A gente tem também a 6650 XT da Hellround. Aqui tem bastante peças. Então, se você perdeu a MSI, saiba que esse PCB da Hellround é decente. Ele tem uma boa temperatura. 2.599. É uma plaquinha que rende muito bem em quad HD. Em jogos otimizados para AMD, eu volto a repetir. Ela chega próxima da 3060 Ti. Eu tenho até um vídeo mostrando isso. E a gente tem aí a 3060 já para o lado da NVIDIA. São apenas 5 peças. Eu não sei se vai dar para pegar. Publicamos Twitter, Discord e Telegram primeiro. Foque nas nossas plataformas. É a 3060 IQ X3 Red. Essa placa tem dois anos de garantia. Triple Fan da Inno 3D está saindo a 2.499 para você, cara. Triple Fan. Realmente um preço muito bom. Um PCB toque. Um PCB Triple Fan. Muito bem robusto. Muito bem construído. E nós temos aí a 3060 Igual C da Gigabyte. Uma opção do All Fan da 3060. 2.599. Tem bastante peças. Então, se você perdeu a Triple Fan da Inno 3D, saiba que a placa da Gigabyte é decente. Ela tem três anos de garantia para você estudar e avaliar. E a gente tem aí essa aqui que, na minha opinião, em termos de NVIDIA, é o melhor custo-benefício. Então, hoje, estou sendo transparente com você, cara. Hoje eu penso assim. 1660 Super para Full HD, 6600 XTi, Full HD Quad, o A6600, depende do momento. Agora, NVIDIA, nessa faixa, cara, é imbatível. A 3060 Ti, cara, da Inno 3D, Dual Fan, apesar dela ser Dual, ela tem uma excelente temperatura. Vários inscritos já me confirmaram isso, que a temperatura da placa é muito boa. Não ultrapassa os 70 graus. Então, isso é uma coisa interessante, principalmente para uma placa Dual Fan. Então, saiba que a temperatura é decente. Tem dois anos de garantia direto na Terra com o nosso porte. Terabyte está de parabéns. É muita quantidade. Ela está forçando a queda aí de 3060 Ti no Brasil. Olha o preço. 2.949. Cara, pode comprar. Pode comprar que eu garanto que você não vai se arrepender. Terabyte está de parabéns. Lidera a queda de preço no mercado de 3060 Ti. Então, pode comprar uma placa para Quad HD e até Bilisco 4K com DLSS. Não vai arrepender de comprar essa placa. E se você quer uma placa para isso, eu quero Quad e Bilisco 4K. É o melhor custo-benefício que existe. E a gente tem aí a 6700, Das Rock, PCB Challenger. Também poucas peças. Eu não sei se vai dar para pegar. Twitter, Discord e Telegram no canal. 2.999. Um preço interessante. Você tem a 6750, que estava mais interessante ainda. Apenas duas peças. Eu acho que é muito difícil pegar no vídeo. Mas tem aquele negócio. O estoque da terabyte às vezes vem e volta. Por isso também eu trago. Às vezes você pode dar a sorte. Ver o vídeo, clicar no link. Está lá disponível uma peça. Porque se a pessoa gerar um pixel e não pagar, depois de uma hora volta. Essa é uma 6750 XT Challenger Triple Fan, Das Rock, com 3.099 pressão. Essa aqui está atentador, cara. Ela está bastante atentadora. Então, quando a gente compara com a 3060 Ti, talvez eu pegaria a 6750 nesse preço. Realmente, aí já fica mais atentador. Que é uma plaquinha que ela ganha da 3070 em rasterização em alguns jogos em Quad HD. Só que quando a gente pega as médias de Ray Tracing em 4K, ela acaba empatando com a 3070. Mas é uma plaquinha que, dependendo do cenário, jogo otimizado para AMD, rasterização em Quad HD. Ela encosta até na 3070 Ti. Pelo preço dela, realmente fica bem tentador. E a gente tem aí a 3060 Ti Triple Fan IQ, né? A X3 da Inno 3D, por 3.299. Então, assim... Que negócio? Essa aqui, o pessoal me deu bom feedback com relação à temperatura. Você tem essa aqui, Triple Fan com LED. Uma placa maior, mais robusta, mais bonita e vai de você. E a gente tem aí a 3070 Eagle, acabando, últimas peças, saindo por 3.899. 3 anos de garantia. Você tem 3080 Vision OC, a mais barata do Brasil, só na Teravage. Essa placa eu apaixonei com ela, cara. A placa é espetacular. Tem uma excelente temperatura. Entendeu? Uma construção muito boa. Toda a construção dela é de metal. A carenagem dela é uma mescla de componentes de metal com plástico. Mas muito bem feita a placa. A placa é linda, maravilhosa. Mas me surpreendi muito com essa placa. Quem pegar não vai arrepender de forma nenhuma. Está 5.559. Temos aí a B550M Plus, a Asus TUF de 200A, o VRM, com 899 na terra. Temos aí B450 da Colorful e a topzera, a Gamen V14. Tem dois PCIs blindados, plaquinha top, 449TB com o melhor preço de placa-mãe do Brasil. Temos aí a memória Gale Oreo RGB 8GB 3000 para você, por 189. E assim, é chip de qualidade, garantia vitalícia pela Gale Oreo. E é um tipo de memória que você acerta 3200 na Mioz ali sem mexer na latência. O professor Ramos já nos mostrou isso. E temos também a memória XPG Hunter de 8GB 3200, por 199. XPG garantia vitalícia no Brasil. Temos aí o mouse HyperX Pulse Firecore Pixar 3327, por 85 reais. Temos aí o mousepad NZXT, ele é gigantesco. Isso aí, cara. Eu preciso comprar um desse para mim, R$ 79,90. Isso é qualidade máxima. Temos aí o headset Cosser Void Elite, cara. E esse é top demais, 349. Temos a webcam da Warrior, que eu já expliquei para vocês que ela é simples. Ela é 1080p, mas é uma webcam simplesinha. Se você, dependendo da atividade que você for fazer, compensa, cara. Dá para quebrar um galho que está aí para você estudar. A gente fecha com a cadeira da Superframe e a Clérick para o 899. Bacana? Deus abençoe a sua vida. Peço mais uma vez, com muito carinho, que vote na Terabyte, a melhor empresa do Brasil, na categoria Loja de Diamante e Eletroeletrônicos, no promo Nielsen e Bit. Eu vou nessa, tamo junto, aquele like é nóis. Até a próxima.